Olha só como nóis tá De meiota na minha quebrada Com a morena na minha garupa Ela tá tampa na placa Dos palitos tem vários bailão E ela aqui, esse aloção Fico sujo, tá impressionado Olha só como ela tá mudado Tô vivendo minha vida tranquilo Lá da lado com meus aliados Pensando na dona Sandra Dei orgulho pra caralho Nas antigas eu era chonado Na amanda da minha quebrada Só que ela só me dava as costas Hoje quer conhecer minha casa Ela sabe que eu sou enjoado Em quatro paredes um moleque destrava Tá querendo uma noite comigo Pensando que vai conhecer minha casa Só que tu tá bem enganada O Alan não tem brincadeira Eu só quero uma fiel do lado Minha vida inteira Sabadão é dia de descanso E eu vou ficar de quebradinha Um almoço com a minha rainha Mais tarde é me aqui com a minha princesinha Amiga Ó, ó A bubeta é da Lala A camiseta já é também A Bermã é da BEM Só os malotes de cem E nas antigas Aquelas maldita que não me queria Hoje puto na melhor Já que entra pra minha família Não sei o que ela tá pensando Não leio mentes de bandida Mas se ela vir de um interesse Já vou tá abandonando Meu progresso que eu tenho Não vai ser agora que vai me iludir Se eu meter o louco ou o coelho Hoje eu vou sumir Nessa vida louca tem vários me atrasando Pocos eu chamo de colega Pocos além do eu tô amando Ela pensa que me engana Ha, ha Vou pra tá se enganando E a F-80 na garagem Eu já tô é desentocando Bandida safada me chamou no WhatsApp Falando de bom grão E que tá com saudade DL não se engana Tá melhor nem tentar Se mandar mensagem novamente Eu já vou é prociar E a safada na cama Ela é ousada Mandou eu gozar no cu Não fez a oportunidade E você foi na cara Ninguém lá do bem tá comigo Nem me conhece direito Nem sabe se eu sou bandido Tá ligado, cara? Na onda Ó, ó Chegando no baile de hornete Nós tá a milhão Cortando o vento Acelerando o foguetão Com a loira na garupa Meu amor Então segura forte Mas pode ficar tranquila Que o menor é o toque É o toque da nave No grau nós desenrola Já chamei de ladão Chega a cachorra Olha Querendo ter a chance De montar na garupa Acelerar na reta Da fuga na viatura Os moleque é os malandro Mas a vida quebrada Chega as cachorras Latem Bandida fica pousada Mas top da quebrada Quer colar do nosso lado Doide vestido vermelho Corpinho desenhado O que aconteceu Os menorzinhos mudou Até as que desprezavam Quero nos chamar de amor Ó, o que aconteceu Caralho Cê corte, cê corte, cê corte Vários desacreditou Hoje em dia A inveja A minha melhora Fala que eu tô Só porque tô andando De novo Corolla Chego na minha Mebrada E na visera Com a fial do lado E quem desacreditou Hoje em dia Chora pra colar Do lado As minas Do jardim da luz Do Irene Do Pai Não tem nada Nunca deu uma tensão E hoje em dia Até vira minha dama Eu sou moleque Crenado Passo um saco Depois abandono Chega no final do baile Sua amiga Eu já tô pegando Ela senta pra caralho Essa mina Tá me enlouquecendo As novinha Da minha Quebrada Ela sobe do bairro No pau Na airbinhota Eu lancei Interesseira A que faça mal E as letras Que eu tô fazendo Elas tá estourando Nas mídias Comigo não entende nada Quando eu passo Com a minha princesinha Com a morena Na minha garuba A quebrada Não tem que aguentar Ela me chama de vida Mas comigo Esse papo Não cola Agradeço a Deus Pela vida Dos meus parceiros E da minha senhora Tá ligado? É que eu passei Bolado Como de costume Sempre bem trajado O cheiro do verde Quem exala na quebrada O cheiro do verde Quem exala na quebrada Sempre na cautela Mantendo a conduta Respeitando as criancinha Da rua Pra elas visão Foca e força A fé Irmão Pra ter seu foguetão O estudo é a solução Não cai a ilusão Dizer que tá foda O mudão Mas o seu santo é bom O dente dá proteção Contra os vacilão Ajudaria E as traição Mas vai girar mudão Mas vai girar mudão Mas vai girar mudão Hoje é sabadão Partiu pro bailão O Dimeó tá cortando o veto Acelerando o foguetão E quem nas antigas Não me dava atenção Vai implorar A mão tá na garupa do torpedão É todo dia Que hoje nós vai pro baile Cordão de ouro No pescoço e no pulso é logo um bright A lupa tá na face Com a lente transparente Inveja bate e volta Não atinge a gente Mas nós é chapa quente E também consciente Se vacilão paga de pano E vai entrar na mente Tô pra curtir o baile Não quero confusão Já convocam cinco novinha Pra jogar um rabetão Hoje é sabadão Batiu pro bailão Tá ligado, menor Tô no toque do HB20 Tô no toque do Citroën Tá eu e meus aliados Na minha quebrada de místeles bem Olha as naves que nós tá lançado E as letras que tá estourado No toque da época Tu senta seu habilitado E as minas chorado Eu só quero me afiel Eu só quero me afiel Independente de cada momento Essa daí fez o seu papel Olha os pano que era do Braz Hoje meus pano eles é do shopping Pra quem andava a pé Ontem eu lancei foi uma nova Maroc Só Deus sabe minha caminhada Subi as escadas Papai consegui Eu não devo pra polícia Eu vou roletar no Elisa Maria Depois de um dia de baile Eu vou pro shopping Com a minha princesinha Eu canto o Manu Cadezado Fico sujo, tá me admirando Só porque eu passo na rua Eu tô com a canabe do ano Eu tô xaviando Tá legal Vale, cara Pra nós Cê Tchau Tchau Tchau